Música Você sabia que na década de 30, Tupã já tinha sua primeira sala de cinema construída com madeira? Na Rua Caetés, pouco abaixo da Rua Imorés, em 1938 iniciou-se a construção do Cine Tabajaras, com capacidade para 800 pessoas entre as ruas Carijós e Potiguaras. O Cine Tupã, com capacidade para 2.300 pessoas, localizado na Praça da Bandeira, foi inaugurado em 11 de abril de 1945, exibindo como seu primeiro filme Assim é a Glória, estrelado por Wallace Berry. Mais tarde, o prédio passou por uma reforma, se tornando um dos cartões postais da cidade, já com o nome de Cine Rivera, que foi demolido em 1991, abrigando atualmente o Espaço Cultural José Asselmo Filho, mais conhecido como Espaço Zé Pretinho. Em 1964, Tupã possuía três salas de projeção, o Cine Tabajaras, Riviera, além do Cine Potiguaras, localizado entre a Avenida Tamoios e Rua Potiguaras, com capacidade para 1.200 pessoas. Em 1988, o Cine Potiguaras, que ficava localizado no antigo calçadão, foi desativado. Em 1998, foi inaugurado o Cine Hélia, com 220 lugares, junto ao Complexo do Shopping Cazuza. Suas atividades foram encerradas em meados de 2004. Atualmente, Tupã conta com uma sala de cinema. O Maxine foi inaugurado em 2007, oferecendo entretenimento de qualidade, mantendo acesa toda a magia da sétima arte.